Fala aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Destiny, e hoje eu converso com vocês a respeito da nova metralhadora exótica Xenófaga. Essa nova arma tem sido alvo de grande discussão nos fóruns e no Reddit, e isso porque muita gente está frustrada com o baixo desempenho da arma. Ela tinha sido apresentada para nós anteriormente na PEX, e muitos jogadores puderam testar ela na ocasião. Ela era uma arma extremamente poderosa, então criou-se muita antecipação ao redor dela. E a frustração veio quando ela chegou para nós de uma maneira diferente. Por exemplo, ela não é capaz de causar dano de precisão, o que acontecia na versão de teste da PEX. Um ponto importante aqui é que o responsável por comunidade da Bungie respondeu em uma dessas discussões, dizendo que de fato o desempenho da arma está abaixo do que eles esperavam. Eles não sabem exatamente o que aconteceu, mas estão investigando esse problema. Então existe algo de errado com ela, mas nós sabemos que a Bungie nem sempre é tão rápida assim com as suas atualizações. Então no vídeo de hoje eu vou analisar ela pelo que nós temos dentro do jogo, o que ela faz, do que ela é capaz, os números que ela projeta. Se ou quando ela receber uma modificação, eu vou postar outro vídeo cobrindo a versão atualizada da arma. E vamos começar então com as vantagens dela. E a única delas que é exclusiva da Xenófaga é a Projéteis de Pirotoxinas, dispara munição explosiva de alta potência. As demais vantagens não são únicas e são focadas em aumentar o alcance dessa arma. Vamos levar ela para o Salão de Tributos, para a gente testar nesse maravilhoso ogro, e o valor do acerto corporal que nós obtemos aqui é 8.620. Como eu mencionei, ela não causa dano de precisão, então você não precisa se preocupar em mirar. Na verdade isso pode ser até um benefício, já que o recuo dela é extremamente acentuado. E esse padrão não somente é vertical, como também inclui desvios para os lados. Então para ter acertos sucessivos com ela, esteja preparado para lutar contra esse recuo e estabilizar a arma num ponto neutro. Uma observação importante para ela é que essa estatística de alcance que ela tem, embora seja grande, não conta toda a história. Os disparos da Xenófaga não perdem dano, não importa a distância. Então como um exemplo rápido para vocês aqui, eu estou utilizando a reclusa apenas para demonstrar que a cada passo, o meu dano no alvo diminui um pouco. Entretanto, com a Xenófaga, eu posso me afastar o quanto eu quiser, e o dano que eu vou causar permanecerá 8.620. Como a descrição dos projéteis de pirotoxinas já diz, a munição dessa metralhadora é explosiva, e ela causa um dano em área. Quando existe um grupo de inimigos próximos, um disparo dela vai causar dano a todos eles. Então ela pode cumprir esse papel de lidar com multidões de inimigos mais fracos. Mas aí, é claro, será uma opção sua de gastar a sua preciosa munição pesada contra esse tipo de alvo. E falando nisso, tanto o carregador dela quanto as reservas não chegam a ser impressionantes. Você estará limitado na quantidade de munição que você carrega, o que faz com que você tenha que ser mais seletivo no seu uso dela. Vamos analisar também a Xenófaga no Crisol e na Artimanha. E aqui as coisas ficam um pouco mais interessantes. No Crisol, o dano de um disparo é de 150. E isso quer dizer que com dois disparos dessa arma, você vai eliminar guardiões, mesmo que eles estejam no nível máximo de resiliência. Você também pode debufar o seu oponente ou bufar o seu dano de armas. No caso, eu estou utilizando a Guarda do Amanhecer para ter esse efeito. E dessa forma, essa arma é capaz de eliminar oponentes no Crisol com um único disparo. Aqui, entretanto, vai depender mais do nível de resiliência ou de sobre-escudos que o seu oponente possa ter. E esses valores, que são altos, também se aplicam na Artimanha. Tornando essa arma bastante eficaz contra invasores, ou caso você seja o invasor. Também é possível aumentar o seu dano com os buffs ou debuffs. E o único problema que você vai enfrentar com ela, tanto no Crisol quanto na Artimanha, é o grande recuo. Em momentos de maior ação, contra oponentes que estejam pulando ou se deslocando rapidamente, esse recuo acentuado pode fazer com que você perca o seu disparo. Outro detalhe que eu observei enquanto fazia os testes, é que a amplas distâncias, nem sempre o tiro acerta o oponente. Mesmo que a sua mira esteja exatamente no meio dele. Ela tem dois pontos que pesam muito contra ela. Primeiro, é a extremamente lenta velocidade de recarga. Isso diminui o DPS dessa arma incrivelmente. O dano por tiro dela é respeitável. E muitas vezes, se o seu oponente tem pouca vida, ou você consegue eliminar ele dentro de um único carregador, o resultado será efetivo. Mas a partir do momento que você está lidando com oponentes como chefões, em que você precisa recarregar, as outras armas vão passar o DPS dessa arma com facilidade. E outro detalhe muito próximo disso, é, como eu já mencionei antes no vídeo, o carregador pequeno e a pouca reserva de munição. Considerando que ela é uma arma exótica e, no slot pesado, ela tem grande concorrência aqui. E armas como os lançadores de granada, simulador de dormência, até mesmo a senhor do trovão, vão conseguir ultrapassar ela, não somente no DPS, mas também na eficiência de tempo e munição. Essa arma tenta ser muitas coisas. Uma metralhadora, capaz de lidar com diversos oponentes ao mesmo tempo, uma arma de maior dano, para lidar com oponentes mais fortes, ou até mesmo um híbrido de sniper. Mas a verdade é que, atualmente, ela não cumpre nenhum desses papéis de forma exemplar. Como eu citei no começo do vídeo, a Banja admitiu que o desempenho dela não está como eles gostariam. Não sei como isso aconteceu, se eles não testaram essa arma antes dela ser lançada o suficiente, ou se algo se alterou quando ela foi implementada no jogo. Mas dá pra ver pela arquitetura da arma, que ela tem um grande potencial. Então, se algumas dessas áreas forem corrigidas, pode ser que essa arma se torne, sim, digna do nosso slot pesado, exótico. E o intuito do vídeo, claro, era fazer uma análise da arma e do potencial dela. Mas, como ela não é um drop de engramas exóticos, na verdade existe uma quest pra você obter ela, eu vou deixar pra vocês um link na descrição do vídeo para um guia, que não é da minha autoria, mas é completo o suficiente pra quem ainda não tem essa arma. Por enquanto é só, meus amigos. Eu agradeço a presença de vocês comigo em mais esse vídeo. Um grande abraço a todos, até o próximo, e valeu!